Ela tá solteira e não gosta de compromisso É muita treta porque ela já passou por isso E agora o lema dela é outra coisa Curtar com as amigas e beber toda E agora ela superou de vez E não quer mais saber de nada, Paulo Ela desce e sobe e joga a bunda em pé Pra amiga gravar, gostou no Instagram O ex vai ter que aturar Ela desce e sobe e joga a bunda em pé Pra amiga gravar, gostou no Instagram Atura o suta Gostou no Instagram Atura o suta Gostou no Instagram Atura o suta Ela tá solteira e não gosta de compromisso É muita treta porque ela já passou por isso E agora o lema dela é outra coisa Curtar com as amigas e beber toda E agora ela superou de vez Ela desce e não quer mais saber de nada, Paulo Ela desce e sobe e joga a bunda em pé pra amiga gravar Ela desce e sobe e joga a bunda em pé pra amiga gravar Posta no Instagram Pois tu no Instagram Pois tu no Instagram Eu desce e sobe e joga a bunda em pé pra amiga gravar Eu desce e sobe e joga a bunda em pé pra mim Foi só o menor debochado de foguete do ano Um sonho realizado, sentida marginal De foguetão passeio voado, sentida marginal Foi só o menor debochado de foguete do ano Um sonho realizado